O que é o Serviço Social do Comércio? O SESC Pernambuco tem como objetivo proporcionar melhoria de qualidade de vida ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, da sua família e da comunidade. Através da educação, cultura, saúde, lazer e assistência, a instituição contribui para a construção da cidadania. O SESC em Pernambuco iniciou as suas atividades em 1947 com o objetivo de proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos nossos colaboradores, os nossos parceiros, os trabalhadores do comércio e seus dependentes. Hoje nós atuamos na área de assistência, de lazer, de educação, de saúde e de cultura. E o SESC tem desenvolvido essas atividades com um comprometimento muito grande com a sociedade. E esse comprometimento é decorrente da atuação de uma equipe que tem realizado um trabalho extraordinário em benefício da sociedade pernambucana. O número de atendimentos do SESC aumenta ano a ano. Uma das razões para isso é o caráter permanente de suas ações e a qualidade com a qual são desenvolvidas. A comunidade tem o SESC como referência em bons serviços oferecidos nas mais diversas áreas. A educação para a cidadania é um dos pilares do SESC. Seus programas beneficiam desde a infância à terceira idade, com educação formal e complementar. O SESC Ler é o principal desses programas. Em Pernambuco, oferece educação integrada à cidadania, disponibilizando para os alunos, além do ensino formal, uma completa infraestrutura que permite a prática de esportes, atividades culturais e ainda, o lazer para a comunidade comerciária. Tudo isso faz um diferencial. Quando junta educação, cultura, alimentação, a criança se torna até um aprendizado mais sabia. Mas outros projetos também fazem parte da construção de uma educação integrada. O projeto Habilidades de Estudo, criado para atender crianças de 7 a 14 anos, disponibiliza professores e estagiários para orientar alunos nas tarefas escolares. E, através do Programa de Educação Complementar, a comunidade em geral é beneficiada com cursos nas áreas de pré-vestibular, preparatório para concursos, português e matemática, além de outros projetos. E o curso é muito bom, porque tem professores muito bem treinados, que são excelentes educadores. A infraestrutura também é muito boa, não deixa a desejar nenhum outro estabelecimento de ensino. A gente consegue absorver muita coisa. Realmente, aqui você aprende. A cultura é parte fundamental da educação para a cidadania. Por isso, o SESC atua de forma incisiva no desenvolvimento cultural da sua clientela e na democratização do acesso da comunidade às diversas manifestações artísticas. Nas unidades SESC, são oferecidos cursos regulares, oficinas e uma completa infraestrutura para apresentações artísticas, com teatros, galerias de artes, laboratórios de literatura, estúdios de gravação musical, salas de dança e cinema, além de bibliotecas e salas de leitura. Toda temporada que é feita aqui dos espetáculos sempre há preços muito populares, então a comunidade vai criando o hábito. É comum ver aqui no Teatro Capibu a plateia cheia. Diversas vocações artísticas encontram no SESC uma infraestrutura completa para se desenvolverem profissionalmente. O SESC é referência na formação de atores, bailarinos e artistas plásticos. Vários projetos sociais contribuem para o desenvolvimento de habilidades artísticas, de crianças, jovens e adultos que têm suas vidas transformadas pela cultura. O SESC me ajudou a encontrar meu caminho, que é a música. Vou fazer música. Quero fazer isso mesmo, por aí da minha vida. E estou estudando bastante. Em todas as unidades executivas e nas unidades SESC Ler, é possível encontrar bibliotecas e salas de leitura. As bibliotecas do SESC têm uma grande contribuição para o aumento da educação social da comunidade, facilitando o acesso ao livro e incentivando o hábito da leitura. Passo aqui todo dia, após o colégio, já que estudo aqui no SESC, antes de ir para os ensaios ou depois dos ensaios. Frequento a biblioteca aqui há dois anos e meio já. Venho fazer meus trabalhos, estudar. Para o SESC, a saúde também passa pela educação. Por isso, palestras, oficinas, feiras de saúde e orientações são oferecidos sistematicamente aos trabalhadores com foco na prevenção de doenças. Além de assistência médica e odontológica, convém o SESC Saúde e Nutrição. Nos restaurantes, nas lanchonetes e nas merendas das unidades SESC são aplicados conceitos de uma alimentação saudável e balanceada. Há cardápios adequados àquelas pessoas com necessidades específicas, como hipertensos e diabéticos. O objetivo é fazer com que o hábito da alimentação equilibrada seja cultivado. E como o esporte e a recriação são também necessários para uma vida plena de qualidade, o SESC trabalha para que o comerciário e sua família possam aproveitar o seu tempo de lazer de forma saudável e prazerosa. As unidades dispõem de modernos espaços para prática esportiva e programações recreativas. Sem falar nos Centros de Turismo e Lazer de Garanhuns e Triunfo, uma referência em qualidade e conforto em hotelaria. O turismo social é promovido no SESC através de excursões para os mais diversos destinos do país e para o exterior. Crianças, jovens e adultos podem escolher entre diversas modalidades esportivas e praticá-las em instalações de última geração. Pioneiro no trabalho social com idosos, o SESC promove atividades sistemáticas em todas as unidades executivas e também no SESC Ler voltadas para esse público. São palestras, atividades socioculturais e esportivas voltadas para a inclusão e valorização dos que fazem parte da chamada terceira idade. O dia que é para vir para aqui, eu fico, mesmo que criança quando vai passear com os pais, querendo vir, a hora eu quero ir, eu quero ir embora, porque o SESC me ajudou muito e me ajuda muito. E vivo mais aqui no SESC. Eu tenho um filho, meu filho mais velho liga, a senhora está onde? Estou no SESC. Ele disse, mãe, a senhora mora no SESC e visita a casa, mas é porque eu me sinto bem. O SESC faz parte da minha vida, sim, porque eu não sei o que seria de mim fora do SESC. O Banco de Alimentos é um dos programas mais importantes do SESC Pernambuco. O seu objetivo é o combate à fome e ao desperdício. Ligado ao Mesa Brasil SESC, o Banco de Alimentos é a ponte entre quem quer e pode doar e quem precisa receber, formando uma rede solidária. O Banco de Alimentos é uma bênção de Deus, porque eu sempre imaginei que Deus usa os homens e os homens usam os métodos. E o Banco de Alimentos foi um método que o homem usou para abençoar a nossa instituição. No Recife, a sede do Banco de Alimentos localiza-se estrategicamente muito próximo à SEASA. As instalações têm uma estrutura adequada para o armazenamento das doações, com câmaras frias e de congelamento, e depósito exclusivo para materiais de limpeza e higiene, que também fazem parte dos itens recebidos pelo programa. O Banco de Alimentos possui ainda caminhões baú, inclusive refrigerados, para a realização das coletas. Em Garanhuns, Caruaru, Petrolina e Arco Verde, também há sedes do projeto. A doação sistemática feita às entidades é possível graças a uma logística de coleta diária e eficaz em centrais de distribuição, supermercados, padarias, indústrias alimentícias e outras empresas do setor cadastradas como doadoras. A coleta inclui alimentos frescos, frutas e verduras, grãos, alimentos industrializados considerados excedentes de produção ou que estão fora dos padrões de comercialização, mas que são apropriados ao consumo. O crescimento é muito importante, desenvolvimento, para eles terem um estudo melhor, a alimentação ajuda muito. Além da doação de alimentos e material de limpeza e higiene, o Banco de Alimentos oferece às instituições receptoras atividades de educação em segurança alimentar e nutrição e aproveitamento integral de alimentos para que não haja desperdício de doações. Temas importantes para a comunidade também são trabalhados por uma assistente social. As instituições receptoras também recebem atendimento odontológico preventivo e curativo. E uma parceria com a 7ª Região Militar leva médicos do Exército às entidades para prestarem assistência médica preventiva. Para levar educação, saúde e cultura, aonde o SESC não possui estruturas físicas, foram criadas as unidades móveis. O Odonto SESC foi implantado em Pernambuco em 2001 para atender às comunidades das periferias dos grandes centros urbanos e de cidades do interior. Seu eixo central é a educação preventiva aliada aos procedimentos curativos. O Teatro SESC é uma unidade móvel de artes cênicas adaptada com palco, camarim climatizado, som, luz e telão para exibição de filmes. O objetivo do projeto é democratizar e descentralizar a produção cultural. Com o objetivo de promover o acesso ao livro e estimular o hábito da leitura, o SESC Pernambuco criou o BiblioSESC, uma biblioteca volante que circula pela região metropolitana do Recife. O projeto é pioneiro entre os departamentos regionais do SESC. Em cada ponto, a biblioteca itinerante faz uma parada de um dia, disponibilizando seu acervo para consultas e empréstimos e volta depois de 15 dias para devolução e novas locações. SESC Pernambuco. O social começa aqui. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto